Oi gente, aqui é a Estéia do Livros de Romance e hoje a gente vai falar sobre a Maratona de Inverno. Pra quem não sabe o que é a Maratona de Inverno, ela foi bolada pelo Geek Freak, o Vitor. Eu vou deixar aqui na tela o link, caso vocês não saibam o que é, mas vai rolar uma Maratona do dia 3 de Julho a 6 de Agosto, acho que é 6 de Agosto, 3 de Agosto, 6 de Agosto, que é a Maratona de Inverno. E a ideia dessa Maratona é fazer com que a gente leia mais, e aí vão ter alguns sorteios que algumas editoras parceiras com o Vitor vão fazer. Então a gente tem alguns desafios, mas a ideia geral é que você leia bem mais livros do que você está acostumado a ler. Então, assim, como disse o Vitor, sinto cheiro de flop, mas eu vou tentar realmente me manter na minha meta, apesar de eu ter escolhido alguns livros bem difíceis. Mas eu vou tentar ler de 10 a 12 livros. Mês passado eu li 7 livros, mas sério, ler 14 livros, eu acho que não é humanamente possível, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu acho que assim, eu ia ter que viver muito de livro, e minha família e os meus compromissos não iam deixar. Então assim, pra não ser tão, tão otimista, eu vou chutar de 10 a 12. Quem sabe 12, mas 10 eu tenho certeza que é um número que eu consigo cumprir, aí se eu conseguir 12 é um extra. Mas vamos lá, a gente tem alguns desafios dentro desse desafio. Eu não vou entrar nas semanas de desafio, porque pra mim, assim, eu leio livros de acordo com o que eu tô sentindo. Eu não consigo, tipo, fazer um cronograma de livros. Até minhas editoras parceiras sabem, às vezes tem livros que elas me mandam depois, e eu coloco antes pra ler. Então assim, depende muito de como eu tô me sentindo. Eu amo a gente ter essa coisa de ler aquilo de acordo com o momento. Lembra que eu acho que se você não tá num momento legal pra aquele tipo de livro, a leitura acabou ficando pesada, e eu acabo fazendo uma resenha ruim, não porque o livro é ruim, mas porque eu li ele num momento errado. Faz sentido pra vocês? Espero que sim. Então vamos lá pra gente ver quais são as categorias, e aí eu vou mostrar pra vocês, na verdade, só os livros de acordo com essas categorias, porque a gente tem um outro especial esse mês. Que eu não sei qual vídeo, eu vou colocar primeiro, tá? Então, mas com aquele jeito a gente vai ter um especial da Alice esse mês, porque esse mês é o mês da Alice no Países Maravilhas, que tá acontecendo 150 anos. Então assim, eu tô muito feliz em poder fazer um mês da minha obra favorita, então alguns da Alice vão entrar nesse desafio também, pra eu conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Mas vamos lá ver os desafios que o Vitor, do Geek Freak, propôs pra quem tava participando da maratona. Então, falando de Alice ainda, e do desafio, o primeiro livro que eu escolhi, que eu já vou começar assim, né, dando um pé direito com aquele livro que é difícil pra ler, porque ele tem um formato difícil pra ler. Então, o que eu vou ler em primeiro vai ser Alice in Wonderland, A Visual Companion, que é todo acompanhamento visual do filme do Tim Burton, inspirado na Alice no Países Maravilhas. e eu já mostrei esse livro em outros vídeos, já mostrei fotos no Instagram e tudo mais, só que eu ainda não li esse livro, eu comprei ele porque ele tinha muitas figuras, porque ele é especial pra mim, porque eu adorei o filme, só que assim, eu vi ele muito por cima, eu não cheguei a ler ele inteiro. E aí, esse livro aqui, ele vai cumprir o desafio de um livro com figuras ou ilustrações, um livro com a capa azul, e um livro com a capa azul. Gente, deixa eu falar, sobre esse negócio da capa azul, eu não sei o que deu a louca nas pessoas, eu vi o Vitor falando muito sobre isso, e outros blogueiros zoando também, que muita gente tá perguntando o que é uma capa azul. Gente, se vocês falarem pra mim que isso é um verde água, eu vou falar pra vocês que não é, que é um tom de azul, tá? Eu sou designer, então eu posso falar pra vocês que é um tom de azul. Acho que a capa de dentro não tem azul. Não, ela não tem azul na capa de dentro. Mas como a jacket tem azul, então eu vou considerar a jacket, tá? Que é a capa oficial do livro. E sim, pra mim, isso é predominantemente azul. São diferentes tons de azul, mas é azul. E eu não sei pra que as pessoas ficaram com essa dúvida, assim, do que, tipo, é azul, não é azul. Gente, pega uma tabelinha de cores, né? Mas o pessoal encheu muito o saco do Vitor com isso, e eu não entendi o porquê. Mas tudo bem. O próximo desafio é comece ou termine uma série, trilogia ou duologia. O livro não tá aqui comigo porque ele tá pra chegar, mas eu já coloquei ele na maratona porque eu tô há muito tempo ensaiando. E assim, foi super chato porque no ano passado, eu fui numa pré-estreia de Maze Runner, e eu não tinha lido o livro. Então quando algumas pessoas me perguntaram, no Twitter, no Instagram e tudo mais, se eu tinha lido o livro, quais eram as diferenças, eu fiquei chateada porque eu não sabia dizer. Eu gostei muito do filme, mas eu não sabia dizer quais eram as diferenças. Isso foi super chato porque eu vi o filme, né, numa estreia e tudo mais, então eu espero que o próximo filme, se eu tiver, né, a oportunidade de ver, eu espero já ter lido os livros. Por isso, nesse desafio e na categoria de um livro que, pra você começar a terminar uma série, eu escolhi Maze Runner, correr ou morrer. Ele não está aqui, mas ele estará na maratona. O outro desafio dessa maratona, é ler o livro que alguém escolheu pra você. Então o que eu fiz? Eu coloquei, assim, eu tenho várias indicações de coisas que já escolheram pra mim, mas um livro que muita gente mesmo já falou pra mim, e que aí eu escrevi no meu Facebook pedindo dicas, e me falaram de novo, foi A Quinta Onda, que eu vou ler no Kindle. Eu acho muito mais fácil ler no Kindle, então alguns livros da maratona eu vou colocar no Kindle, porque me ajuda a ler mais rápido. Eu leio muito mais rápido no Kindle, então pra cumprir o desafio de 10 livros, pelo menos, eu preciso ler no Kindle um pouco, porque eu sei que vai ser mais rápido. Então eu escolhi A Quinta Onda e eu coloquei ele no meu Kindle. O próximo desafio é um livro que já virou uma adaptação cinematográfica, ou vai virar. E também, outra categoria que ele vai entrar, é o livro que você ganhou de presente, que é O Clube da Luta. Eu ganhei de um dos meus melhores amigos. Outras pessoas que eu gosto muito já me falaram sobre O Clube da Luta. Eu vi o filme, mas há muito tempo atrás, então eu não lembro detalhes, então vai ser legal porque isso não vai influenciar muito na minha leitura. Porque eu realmente lembro, tipo, quase nada do filme, então não vai influenciar muito na minha leitura. Então O Clube da Luta vai ser mais um na minha maratona. O próximo item é... Um livro do gênero que você menos leu ano passado. O gênero que eu menos li ano passado foi Terror. E aí eu escolhi um livro que, na verdade, eu já li, só que eu não consegui terminar a série. Então ele também cabe, né, começar a terminar uma série, mas eu não coloquei porque, na verdade, eu já li. E eu li o primeiro e o segundo livro e não consegui ler os dois últimos. Que é A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Que também vai acabar servindo, porque eu tô com um projeto faz um tempo já de ler livros da Anne Rice e resenhar pra vocês no canal. Então ele já vai ser de ajuda, porque ele vai ficar com material pra próximos vídeos. Por que eu não terminei de ler A Hora das Bruxas? Não é porque eu não gostei. A Anne Rice, ela é incrível. Eu gosto muito dos livros dela. Vocês já me ouviram falando bem dela. Só o que que acontece? A Anne Rice, ela escreve muito bem. Muito bem mesmo. E vocês estão falando com uma pessoa que é medrosa, cagona. Então, ela falou... Ela fala sobre espíritos, sobre possessão nesse livro, A Hora das Bruxas. E, aliás, um dos... Não nesse livro, mas um dos livros começa a falar sobre possessão. E eu comecei a ter uns pesadelos muito pesados. Muito pesados... Bem pesados mesmo, assim. Então a gente tem A Hora das Bruxas 1, A Hora das Bruxas 2, Lesher e Tautos. E eu comecei a ter... E aí, dentro da narrativa, você tem um Lesher, que ele é um espírito. E acontece algumas coisas, enfim. E eu comecei a sonhar loucamente com o Lesher. E... Então me deu uns pesadelos pesados. Eu comecei a não dormir bem, porque eu ficava realmente com medo. Porque eu me via dentro da história. E é terror. Então foi por isso que eu não terminei de ler. Mas como foi o gênero que eu menos li no ano passado, eu escolhi pra entrar na minha maratona. E o último livro é um livro com mais de 400 páginas. Eu escolhi Os Contos dos Irmãos Green, que é uma edição da Alphagara. Eu já li outros livros, Os Contos dos Irmãos Green. Mas eu gosto muito. E eu gosto de ler diferentes versões. É que nem Alice. Eu gosto muito de Os Irmãos Green. Principalmente a tudo que eles deram... É... Origem da Disney. Porque eu gosto muito da Disney. Então, assim, apesar de todo mundo falar Nossa, mas macabros, originais. Eu gosto de saber de onde vieram as inspirações. Isso me ajuda um pouco a entender como a inspiração da Disney funciona e tudo mais. E eu gosto muito de saber mais sobre a Disney. E por isso, por tabela, eu acabei pegando o gosto pelos Irmãos Green. Então, e aí a gente tem... Esses daqui são os livros pra cumprir os desafios. Mas, assim, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco livros. Contando o que tá no meu Kindle. Então, são só cinco livros. Eu tenho espaço pra muita coisa. E uma das coisas que o Victor propôs foi que a gente fizesse uma semana de literatura brasileira. Então, eu vou escolher alguns livros. Mas eu acredito que os livros que vão... Aliás, tá aqui embaixo. Eu já vou mostrar pra vocês. Um que eu sei que eu quero colocar. Que é Enquanto a Chuva Caía. Muita gente me falou bem. Eu tô com esse livro faz um tempinho já. Então, ele é um dos livros que eu quero colocar na maratona. Tem mais um, mas ele não está aqui. E eu não tenho certeza se ele vai entrar. Mas eu vou tentar. É porque, na verdade, eu tenho o segundo e não tenho o primeiro. Que é a série da Ana. Que é, de repente, Ana. A surpreendentemente Ana. Que é da Marina. Gente, sou péssima pra lembrar nomes. Minha memória é uma bosta. Mas já muita gente me indicou. Eu acho que é a Marina Carvalho. Muita gente já me indicou essa leitura. Só que eu tenho o segundo livro. Porque eu recebi de novo o conceito. Mas eu não tenho o primeiro. Então, eu preciso comprar o primeiro. Vou tentar colocar, mas não vou dar certeza pra vocês. O que eu posso adiantar. Vai ter muito Alice. Eu tenho várias versões da Alice. Falei com algumas editoras. Porque eu queria outras versões da Alice. Pra mostrar pra vocês durante o especial. Então, vai entrar na minha leitura. Porque eu quero, assim, uma overdose de Alice nesse mês. Então, por isso que eu deixei bastante espaço. Mas, assim, lembre-se também. Que A Hora das Bruxas são quatro livros. E Maze Runner são mais quatro livros. Então, só com essa série. Se eu for ler a série. Que não tá dentro dos desafios. Mas, talvez, se der tempo. Se eu tiver no humor, eu vou ler. Mas, assim. Vai ser meio que surpresa, gente. Toda semana eu vou fazer um vídeo. Pra atualizar vocês. De como tá a minha leitura. Então, provavelmente, eu vou gravar todo domingo. E vou tentar soltar toda segunda ou terça. Depois que sair o primeiro vídeo. Eu me organizo e aviso vocês. Exatamente o dia que esses vídeos vão sair. Mas, a ideia é mais. De qualquer forma. E eu vou acabar surpreendendo vocês. Durante a maratona. Eu quero comprar esses desafios. Porque, lógico. Eu quero ganhar pontos. Pra tentar ganhar livros na maratona. Quem não gosta de, né? Ganhar livros. Mas, também. Espero fazer alguns amigos na maratona. Eu sigo vários booktubers. Espero conhecer outros booktubers. E também quero que, se vocês forem seguir a maratona. Que vocês vão me contando. Tanto pelo Instagram. Como por aqui. Como que tá aí na maratona de vocês. Torçam por mim. Pelos meus 10 a 12 livros. Tá bom? Então, se você gostou da minha TBR. Eu esqueci de falar pra vocês que era isso. Não ia escrever no título do vídeo. Mas, isso é a minha TBR temática. Se você gostou. Ou se você tem alguma sugestão. De como a minha leitura pode fluir mais rápido. Do quais livros eu devo intercalar. Pra que fluir melhor. Como eu falei. Eu não vou seguir as semanas temáticas. Que estão sendo sugeridas. No desafio. Porque, realmente. Pra mim. Isso não funciona. Me fala se você gostou das minhas escolhas. E se você for participar da minha leitura. Me conta. Qual é a sua TBR temática. Eu tô vendo vários vídeos. Porque é legal de ter ideias. E deixa também. Se você tiver um vídeo sobre uma TBR. Deixa aqui nos comentários. Pra eu poder dar uma olhada. É isso. Se você gostou do vídeo. E conseguiu me ouvir até aqui. Porque eu falo muito. Eu falo muito rápido. E eu sei disso. Por favor. Dê um like. Pra me ajudar. A divulgar o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito. E é isso. E se você quiser comentar. Eu vou ficar mais que feliz. Do que ver seu comentário. Então. Até o próximo vídeo. Sobre a maratona. Um beijo. Um beijo.